Vamos resolver aqui a questão agora da roda gigante, aquela da função trigonométrica. Comenta aqui embaixo no vídeo se você acertou essa questão aí e compartilhe. E se você não é inscrito no canal Rapidola, faça a sua inscrição. Vamos para a questão Rapidola? Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, cintuada em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a roda gigante no sentido anti-horário em torno do ponto A. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação a sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função do tempo T. Após duas rodas completas, F tem o seguinte gráfico. A expressão da função altura é dada por... Para você resolver essa questão, você percebe primeiramente que essa função tem toda a aparência, quando você estuda as funções trigonométricas de função seno, alguma coisa a ver com a função seno. Isso quer dizer que essa função é do tipo assim, A mais B vezes o seno de K vezes X. Só que no meu caso a variável aqui é T, você coloca K vezes T. E alguns elementos você tira onda porque é só no olhômetro bem aqui. Olha só, esse carinha bem aqui, esse valor aqui do A, ele é bem direto esse A. Esse A aqui é sempre o cara do meio. Quem estiver no meio aqui, no meio aqui do desenho, onde ela faz o rebolar de catita dela, sapatear de minhoca dela, esse número aqui bem no meio, ele é direto o valor do A. Então, esse A aqui vale 88, mas para obter o B, o B é chamado de amplitude. Basta fazer essa diferença bem aqui, 168 menos 88, e esse valor aqui do B vai ser 80. Então, eu já tenho o B aqui que vale 80, vezes seno de K vezes T. Para você descobrir esse K, esse K tem a ver com período. Observe no desenho que o período vale 2π, o período não mudou. Lembre que o desenho aí no original tem mais um pedaço aqui, mais uma volta até 4π, mas não interessa, o nosso foco só é nesse período aqui de 0 a 2π. Para descobrir esse valor aqui do K, eu posso sair pela fórmula do período. Se você recordar, o período é dado por essa fórmula aqui, 2π dividido por K, que é o período 2π. Está dividindo, passa multiplicando, e esse 2π está multiplicando, passa dividindo, 2π dividido por 2π, que vai ser 1. Em resumo, nem precisava ter feito a conta, como o período não mudou, é porque esse K vale 1. Então, 1 vezes T é T, e aí você observa que a alternativa correta na questão é a letra A. Coloque aí nos comentários o que você achou dessa questão. Se você acertou, compartilha e faça sua inscrição aqui no canal Matemática Rapidola. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixe seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula.